Olá, amigos, vocês estão no canal Ali em Live. Eu sou Clésio Lopes, hoje é sábado, 30 de novembro de 2019. Estamos sempre com convidados... Deixa mutado o vídeo. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, canais parceiros, aos diversos canais que têm acompanhado o Ali em Live desde o começo. Obrigado a você que está no chat ou chegou depois. Deixem suas perguntas nos comentários depois da live e de tempos em tempos. O convidado, sempre que possível, voltará para responder. Este canal possui moderadores que podem auxiliá-los com outras listas do canal e a agenda das próximas lives. Deixem o like, compartilhem e comentem. Hoje estou aqui com Ben Maheran... Desculpa, a gente vai... Ben Maheran Kadesh, Paulo Sérgio Batalini, Embaixador Universal da Paz, diplomado pelo Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, sediado na Suíça e França. Ele é escritor, músico e poeta, especialista em criptologia hebraica e criptoufologia. E também é conhecido pelo nome social e espiritual de Pancara Vedas. De Páquio, vamos falar sobre o OVNI de Ezequiel. Boa noite, Deepak. Boa noite, Spacito. Há quanto tempo, meu amigo? Pois é, a gente ficou um bom tempo aí, suspenso, né? Por causa das mudanças do YouTube, né? A gente teve uma dificuldade imensa de reativar a plataforma. Eu tentei outras formas, não consegui. Eu tive que deixar no modo como veio, né? Cedido aqui para nós, através do StreamYard. É um novo software que tem ajudado muitos canais, e a gente vai utilizar esse software daqui para frente, até quando a gente puder utilizar, né? O Deepak, às vezes, eles colocam dificuldades também em outros softwares com recursos que são pagos, e a gente, muitas vezes, não consegue sincronizar as épocas, as mudanças. Mas a gente vai tentando aqui, vai tentando fazer as mudanças, vai, enfim, trabalhando como pode, e a gente tem o maior prazer de trazer a vocês esses conhecimentos aqui. O Deepak é um grande amigo do canal, o canal Alien Live. Ele está com a gente há muito tempo mesmo, desde o canal Alien Arts, e seria uma pena a gente parar de exibir. Todo conhecimento que tem trazido através dos seus trabalhos para nós. Fique à vontade, Deepak. O caso hoje é sua. Muito obrigado, Patito. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu estava conectando aqui o carregador no celular, né? Porque, você sabe, a bateria, ela vai embora rapidinho, né? Como a gente tem algumas coisas para compartilhar, para conversarmos, né? Então, resolvi aqui colocar o carregador aqui, para a gente poder... não ficar sem bateria no caminho, né? No decorrer da live. Tá certo. Deepak, desculpa... Desculpa interromper. Oi. Eu queria só agradecer aqui, ó... Oi, está me ouvindo? Desculpa te interromper. Eu queria só agradecer aqui a Jô Lima, que ajudou a gente aqui com o Superchat. Muito obrigado, Jô Lima. Fique à vontade para colocar alguma pergunta aqui. Sempre que você fizer alguma contribuição, a gente vai passar aqui, ou comentário, a gente passa aqui até o final da live. Muito obrigado pelo apoio. 18 é muito interessante, porque é um número, né, para acabar lá, muito interessante, porque ele contém a numerologia da palavra high, que significa vida. Então, muito obrigado pela contribuição. Tudo bem. Mais alguma coisa, Casito? Ou podemos... Fique à vontade. Fique à vontade. Eu queria só pedir ao pessoal que fiquem atentos, compartilhem, cliquem em gostei logo abaixo para ajudar a compartilhar também. É uma outra forma de compartilhar é clicando em gostei, porque você está indicando para outra pessoa para também vir aqui assistir esse vídeo cada um de vocês. Fique à vontade, Dipak. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui as anotações, nossas anotações, né? Vamos lá. Vamos começar pela criptorofologia, então. para poder dar uma abertura para o pessoal, né? E explicar um pouquinho melhor o que é criptopologia. O que é criptologia primeiro, né? Às vezes o pessoal ouve falar, ou criptografia também. Olha, vamos usar aqui a internet, né? Vamos aqui no... 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 Só para a gente ter uma ideia, ó. Que é interessante. Então, vamos lá. Olha. A criptografia ou criptologia vem do grego, né? Cryptos significa oculto, escondido, né? E grafém, escrita, em outras palavras, pode ser tratado como escrita oculta ou escrita escondida, codificada, certo? Por exemplo, né? Se você escreve uma carta, mas quer esconder alguma coisa nela, então você, através de um sistema de criptofologia, que você mesmo pode criar, por exemplo, pode ocultar informações nesta carta. Isso foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Pelos aliados e pelos alemães, pelos japoneses, né? Os alemães tinham a Enigma, que era uma máquina de criptografia fantástica, que exigiu mentes fantásticas para quebrar o código da Enigma, né? E entre essas mentes fantásticas, né? A principal delas foi o Alan Turing, que vocês podem, inclusive, ver naquele filme O Jogo da Imitação, que narra esse acontecido, né? De como os códigos da Enigma, a máquina de criptografia da Alemanha, foi quebrada pelo Alan Turing, né? E que levou, né? A criação da máquina de Turing, que foi usada para quebrar os códigos da Enigma, né? No surgimento do computador. Então, se nós temos computador hoje, nós temos que agradecer também ao Alan Turing, certo, gente? Então, olha, a criptografia é o estudo e a prática de princípios e técnicas para a comunicação segura na prensa de terceiros, chamado adversário, tá? Por exemplo, quando você digita no WhatsApp hoje, né? A sua mensagem é criptografada, ela viaja criptografada e só é decodificada do outro lado, né? Para a pessoa a quem foi destinada poder ler a mensagem que você mandou. Ou seja, nesse interim entre, né, o envio e a recepção, a mensagem é criptografada. Qualquer pessoa ou qualquer sistema que invada aqui e tenha acesso a essa mensagem não vai poder lê-la porque ela está criptografada. Certo, pessoal? Isso é para a gente poder entender o que é criptografia, né? Também o Telegram também usa isso. Não sei se o Messenger do Facebook usa isso. Não teria, né? Também ser um sistema criptografado. Ok? Então, isso é a criptografia. É você pegar uma mensagem e criptografá-la. Agora, a criptografia também envolve a criação de ferramentas que serão aplicadas, né? Sob as mensagens criptografadas a fim de decriptá-las, né? Ou decodificá-las. Então, isso é criptografia, isso é criptologia que é o estudo dos códigos, né? Também, então, chamado criptologia. Tá certo, pessoal? Só para fazer um paralelo aqui, não tem muito a ver ou tem a ver um pouquinho com o assunto, né? Mas na história cinematográfica do Superman, o planeta da onde o Superman vem chama Krypton e é oculto, escondido, porque ele foi criado a personagem, né? O Superman por dois judeus, né? Que possivelmente estudavam a Kabbalah. Então, eles, a fim de fazer uma alusão aos códigos da Torá, eles criaram um personagem, o mundo desse personagem, chama-se Krypton, né? Que tem a ver com criptografia, com sistemas de mensagens codificadas criptografadas. viu que interessante? Ok. Dito isso, né? Vamos voltar aqui, né? Na nossa listinha. Vamos falar um pouquinho dos códigos, né? A nossa tradição, a tradição dos hebreus, né? A tradição judaica, bem assim chamada, há muito, né? Passava, né? De geração em geração. E quando nosso mestre Moisés recebeu a Torá em Har Sinai, no Monte Sinai, que vocês conhecem, né? Também chamada Har Ha'elohim, né? A montanha dos deuses, ou a montanha das divindades, ou também, no singular, a montanha de Deus, né? É que quando Moshe recebeu a Torá, foi dito pra ele que a Torá era uma mensagem criptografada e que mensagens estariam ocultas, criptografadas na Torá. Ok? Passaram-se minênios e os cabalistas foram estudando esses códigos da Torá e encontraram muitos segredos. Só pra gente ter uma ideia, né? Eu vou contar um dos segredos que existe aqui já no início, no princípio, né? No livro da Torá Bereshit, que vocês conhecem como Gênesis, na tradição cristã, né? Um rabino sobrevivente do Holocausto que fugiu de um trem para Auschwitz em 1944, alguma coisa assim, e que ajudou a salvar cerca de um milhão de judeus dos fornos, dos campos de concentração e dos fornos crematórios. Depois ele migrou para os Estados Unidos, né? Por volta em idos de 1950, alguma coisa, esse rabino se dedicou, né? Ao estudo dos códigos da Torá. E ele fez uma descoberta muito interessante. Ele pegou a Torá à mão, né? E dividiu os textos, né? Em cartões, né? De dez por dez, acho que com cem palavras cada cartão. Cem letras hebraicas, alguma coisa assim. O que ele descobriu? Por exemplo, no primeiro capítulo do Gênesis, a cada cinquenta letras, ou seja, você pega uma letra, conta quarenta e nove e a próxima, você pega, conta mais quarenta e nove e pega a próxima, conta mais quarenta e nove e pega a próxima. É um sistema perfeito, matemático, perfeito. Porque os saltos são equidistantes. O que significa isso? São saltos de iguais letras. Então, pega uma letra, salta quarenta e nove, e outra letra, quarenta e nove e outra letra, quarenta e nove, ou seja, a cada cinquenta letras, ele descobriu, criptografado no livro do Gênesis, a palavra Torá. Aí ele foi no livro do Êxodo e também a cada cinquenta letras tinha a palavra Torá. Ele foi no livro do Palme de Bar, que vocês conhecem como números, e a cada cinquenta letras Torá. Ele foi no livro de Devarim, que vocês conhecem como Deuteronômio, a cada cinquenta letras Torá. E no livro do Meio, que é o Levíticos, ele descobriu a cada sete letras o nome de Deus. Em termos, a mensagem era o nome de Deus está na Torá. Mas o interessante, mais interessante de qualquer estudo, que quando os hebreus foram libertados da escravidão do Egito, eles caminharam por cinquenta dias, ou seja, quarenta e nove dias, até chegarem ao deserto do Sinai, aonde, no quinquagésimo dia, a Torá foi dada a eles no Monte Sinai. E olha só, não existe um acaso, né? A Torá aparece codificada, as letras, que formam a palavra Torá, a cada cinquenta letras nesses livros. e a Torá foi recebida exatamente cinquenta dias após a saída de Eretz Bitzrayim, que nós conhecemos como a terra do Egito, que é um código também, tá? Ok, gente? Nós não vamos falar sobre isso aqui, porque o tema aqui é criptofologia, né? Ou seja, ufologia criptografada na Torá. É do que nós vamos falar aqui. Então, existem códigos e mais códigos escondidos na Torá. E descobriu-se, então, posteriormente, né? Estudando esses códigos, que até mesmo nós, com todos os detalhes que nós temos na nossa vida, né? Data de nascimento, quem são nossos pais, nossos irmãos, o que nós fazemos na vida, estão criptografados na Torá. Com todos os seus detalhes pormenores. Só pra gente ter uma ideia, né? existe uma ampla gama de tipos de códigos na Torá. Eu vou abrir aqui um documento meu pra gente ter uma pequena ideia dessa questão. Deixa eu ver qual foi o último que eu trabalhei com isso aqui. Ok? Vou abrir esse documento aqui pra nós. é um livro que eu tô trabalhando, mais um dos meus livros que eu tô trabalhando neles, que vai chamar o Código Divino, esse livro, tá? E ele é especificamente sobre códigos, tá, pessoal? Então, eu vou aqui, vendo um trechinho apenas, tá? Aqui eu tô falando, por exemplo, chave, primeira chave, Fala criptografia. vamos seguir aqui, criptografia na Bíblia, a cifra, a cifra de baixo. Por exemplo, um dos códigos que aparecem, foram usados pelos profetas antigos, veja que os profetas antigos eram especialistas em criptografia, porque eles codificaram muita coisa nos textos que se perderam com as traduções para as línguas posteriores, né? Quando se traduziu do hebraico, né? Ou do aramaico, porque existem livros dentro das escrituras judaicas, vou chamar assim, né? Que estão na língua aramaica também, por exemplo, aparecem textos ou versos em aramaico no profeta Zermias e o profeta Daniel, por exemplo, é escrito em aramaico e hebraico. as duas línguas para a gente ter uma ideia, né? E, por exemplo, o profeta Jeremias usou um tipo de cifra chamada atibaxe, né? O que é o atibaxe? Só para a gente ter uma ideia, né? É, você pega o alfabeto todinho, vamos aplicar isso aqui no português só para a gente poder ter uma compreensão um pouquinho mais ampliada, você pega o alfabeto português, né? As letras do nosso alfabeto ocidental e você escreve todas elas, A, B, C, D, F, G, H e vai embora, tá? No sentido, né? Da nossa língua, da esquerda para a direita. Depois, você pega o mesmo alfabeto e escreve ele no sentido inverso, da direita para a esquerda, ou seja, lá na última letra que é o Z, embaixo dela você coloca o A e vem A, B, C, D, ou seja, aí cada letra do alfabeto vai corresponder ao seu inverso. Então, por exemplo, a letra A aqui no início vai corresponder à letra Z. A letra Z lá no final vai corresponder à letra A. Isso é um sistema de criptografia chamada Atibash. Esse nome Atibash vem do hebraico, claro, né? Porque esse é um sistema hebreu que é Aleph, Tav, Beite, Shim em hebraico. Quando a primeira letra é transformada na última e a última letra é transformada na primeira. Para compreendermos ainda melhor, Jesus ele deu dicas e pistas que muitas das coisas que ele falou e ensinou estavam criptografadas. Por exemplo, quando é dito os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Isto é uma dica, é uma alusão ao sistema de criptografia chamado Atibash. O que ele estava dizendo é muitas das coisas que estou ensinando para vocês estão criptografadas. existem códigos nas palavras de Jesus, por exemplo, para a gente poder entender. Um outro texto muito interessante que vocês podem verificar isso aparece em Sefer Matitiahu Perek 10 26º Passuque, ou seja, Mateus capítulo 10 verso 26. Vou até abrir aqui para vocês acompanharem comigo para vocês lerem. Junto comigo aqui. Deixa eu abrir aqui, fechar essa linha aqui que não tem necessidade pela aberta. Vamos abrir aqui um texto da Bíblia muito mal traduzida. Aqui nós não vamos, né? O pessoal às vezes fica meio chateado comigo quando eu falo isso, mas realmente ela foi muito mal traduzida. Mas vamos servir aqui só para um exemplo, tá? Olha, Mateus 10 no verso Olha, isso está escrito no Mateus 10 no verso 26, né? Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se e nem o culto que não haja de saber-se. Essa tradução está bem noizinha, mas tudo bem, né? O que ele estava dizendo é, olha, todos os códigos serão abertos serão revelados. Por exemplo, num outro lugar, né? Para a gente ter uma ideia um pouquinho mais ampla, deixa eu lembrar aqui, né? Segredos do reino dos céus ou do céu, não sei. eu acho que não está olha, por exemplo, aqui, eu te darei a chave do reino dos céus, é um segredo sobre criptografia, tá? Deixa eu ver aqui, só para a gente ter uma ideia. Por que eu estou usando esses textos? Porque é o que a maioria das pessoas conhecem. Então, para poder informá-las acerca da criptografia, da criptologia, eu uso esses textos para poder as pessoas entenderem que todos os antigos professores da sabedoria judaica eram entendidos em criptografia e eles escreveram e falaram muitas coisas codificadas, aqui, Mateus 13, 11, e cercando-se dele os discípulos disseram-lhe, porque, está errada aqui a tradução, disseram-lhe, perguntaram-lhe, porque eles falam por parábolas, deixa eu ver qual que é a palavra que está sendo usada para parábolas aqui, que é muito interessante porque, na verdade, deixa eu ver aqui se é moshal ou mishlei ou se é hidot, a palavra para nós, que é muito interessante, olha, 13, né, 13, 11, olha, o texto hebraico traz uma claridade muito interessante para nós, se, e, e, mas, lim, vai, 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 ele respondeu, né, aqui, respondeu, vai, ele disse, aqui, lá, porque para vocês, nitam, aqui, tem uma palavra muito interessante, nitam, aparece aqui, olha, essa nitama aqui é um código, esse código aqui é um outro tipo de cifra, né, chamada, quer ver, deixa eu, procurar aqui, César, Zilatbache, Zilatbache, Zilatbache e Aides, Zilatbache e Aides, Zilatbache e Acaridade, Zilatbache e Aides, opa, essa aqui não pode, isso aqui é para outra live, tá, gente, de conta que vocês não viram isso, ok, olha, a notaricom, o notaricom, tá, pessoal, é outro tipo de cifra utilizada pelos cabalistas antigos, né, que é, chamada também, no hebraico, rochei teivot, quando os códigos aparecem, né, por exemplo, tem uma palavra com três letras, aqui vocês chamam isso de acrônimo, né, por exemplo, OVNI, né, é um acrônimo, é um acrônimo de objeto voador não identificado, ou seja, nós pegamos essa palavra, objeto, essa frase, né, objeto voador não identificado, e reduzimos, utilizando-nos das primeiras letras de cada palavra, das iniciais, isso então, objeto voador não identificado, se torna OVNI, ou então, no inglês, né, unidentified flying object, né, objeto voador não identificado, UFO, então, unidentified flying object, tá certo? Então, pra gente ter uma ideia, quando Yeshua, que nós conhecemos como Jesus, né, na tradição cristã, então, diz aqui, lá em cima, que, quando ele fala isso, nitam, essa palavrinha nitam, né, ela contém as iniciais de nodea, torata, nistar, então, quando ele fala isso aqui, porque essa palavra nitam, vem do verbo dar, tá, mas é um código, né, e esse código diz, para vocês, né, o conhecimento da Torá oculta, ou seja, dos códigos, porque a limitam é nodea, torat, nistar, né, nodea, torat, nistar, significa nodea, conhecimento, torat, a Torá, né, nistar, oculta, então, para vocês, o conhecimento da Torá oculta, né, é, dos segredos do reino dos céus, será conhecido, mas para eles, não haverá nodea, torat, nistar, porque, fala por parábola, por quê, né, porque as pessoas precisam do esforço do estudo, para decodificar as parábolas, para que elas possam ter uma elevação de consciência, então, era só para a gente ter uma ideia, como todo, tudo é um código, ok, pessoal, entenderam, acho que vocês entenderam, né, então, eu posso fechar aqui, fechar aqui, já não precisamos mais disso, vamos aqui, no nosso e-mail, então, já falamos dos códigos, né, falamos aqui, olha, do Atibash, tá, foi usado pelo profeta Jeremias, o Atibash, por exemplo, e outros profetas, nas estruturas, né, falamos aqui também do Notaricom, né, que é esse tipo de código que eu expliquei aqui agora, né, e tem também a guematria, que é o cálculo do valor numérico, das letras que compõem uma palavra hebraica, e este cálculo, né, que gera um resultado, esse resultado, então, ele, abre para outras palavras que contêm o mesmo valor numerológico, e isso nos dá uma compreensão ainda maior daquela palavra que nós estamos estudando ali naquele texto, tá, então, Notaricom, ok, vamos achar aqui, Notaricom, ainda, ó, tem a Temurá, né, a Temurá, é quando nós encontramos um código dentro das escrituras hebraicas, né, cujas letras estão embaralhadas, né, aqui, no ocidente, é chamado anagrama, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né, vou mostrar para vocês aqui, um exemplo de anagrama, vou abrir aqui um documento novo, vamos abrir aqui um documento novo, ok, abri, vou colocar uma letrinha bem grande aqui, deixa eu ver aqui, acho que é 72, escreveu no inglês aqui, Earth, você sabe que Earth significa terra, tá, no inglês, então, planeta, terra, né, planet Earth, no inglês, ok, então, Earth, eu posso permutar esta palavra Earth, tá, e as mesmas letras se tornam, por exemplo, Earth, o que é Earth? O que é Earth em inglês, ou, Clévia? Em Clécipo? É o anagrama, né, Earth também, né? Earth é coração. Pois é, coração também. A mesma palavra, Earth, que é terra, quando cambiada, quando as letras são permutadas, ela se torna em Earth, que é coração. e qualquer palavra pode ser permutada para abrir, né, algum segredo interno que ela contenha. Hein, Edipar? Se trocar o H pelo R ali, também pode formar terra, né, que é o significado de Earth. É, então, olha, se você, é, realmente, né, se você tirar o H aqui e trocar, né, aí já é um outro tipo de código chamado substituição, quando as letras são substituídas por outras. Esse código, na tradição da Kabbalah, é chamado Avgat, quando nós substituímos uma letra por outra. Por exemplo, quando nós substituímos a letra pela próxima, tá, no caso do H, vira o I, tá, ou então, pela, pela anterior, no caso do H, se torna o G, né, então, nós podemos fazer isso também. Isso é um tipo de código também, ok, gente? Era só pra gente ter uma ideia. Deixa eu fechar aqui, então, ok, nós não precisamos mais disso. Vamos salvar. Mas só pra gente, é, fazer uma brincadeira aqui, né, só pra gente brincar, pra aumentar a nossa compreensão, olha, se você procurar aqui, olha, anagram, anagram online, anagram online, olha, anagram online, deixa eu ver aqui, esse aqui não serve, peraí, olha, aqui, ó, tem um, tem um, um, gerador de anagramas online. Vou escrever aqui, earth, ou maiúsculo mesmo? Earth, que é terra, né, em inglês, ok? Olha, deixa eu ver aqui, olha só, ah, o número de permutações que a palavra earth se transforma, por exemplo, um nome, ertha, earth, heart, hertha, hater, em inglês quer dizer, odioso, aquele que odeio à toa, heart, coração, olha, tudo ligado aqui, interessante, né? O que mais aqui, ó, se torna? Deixa eu ver se eu reconheço alguma outra palavra no inglês aqui. É, isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se tem uma outra palavra aqui, vamos escrever um nome aqui, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. planet, por exemplo, né? Vou colocar aqui, olha, a platen, a net, it plan, olha, it plan quer dizer o plano, então, olha só, quantas permutações a palavra, né, planeta, né, em inglês, nos oferece, ok. Então, vamos lá, gente, continuando, então, falamos, então, dos códigos, dos tipos de códigos, né, para a gente ter uma ideia, então, tudo isso aqui, que eu mostrei para vocês, e mais que eu não mostrei, eu uso, eu aplico nos textos hebraicos para decodificar esses textos, né, e descobrir os segredos que estão criptografados dentro dele. Então, em textos, por exemplo, em versos da Bíblia, os textos, né, que fazem alusão, né, a eventos ufológicos, por exemplo, né, vou mostrar um aqui para vocês, ó, vou abrir aqui, porque esse é português mesmo, tá, por enquanto, para a gente só ter uma ideia, o que foi o nome, o capítulo 53, verso 26. Olha, hum, olha só que interessante, esse verso diz o seguinte, né, não há outro, ó, yeshurum, no hebraico não tem j, então, ali não é jesurum, esquisito, é yeshurum, né, que é o nome do planeta Terra, tá, gente, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus, para a tua ajuda, e com sua majestade, sobre as mais altas nuvens. Como criptologista, né, como especialista em criptologia, a minha pergunta aqui é, como Deus cavalga os céus, para auxiliar os habitantes do planeta Terra, né, claro, e o texto traduzido não vai me oferecer a resposta, eu preciso, então, do texto hebraico, né, então, vamos lá no texto hebraico, né, Devarim, que é o Deuteronômio, capítulo 33, no verso 26, aqui, é esse versículo aqui, ó, tá, gente, o que que tá escrito ali? Enka'el yeshurum, rohev shamayim, beezreha, uv gavatô, shirraquim, vou ler de novo, enka'el yeshurum, rohev shamayim, beezreha, uv gavatô, a shirraquim, a primeira questão aqui, é que aparece aqui a palavra rohev, rohev, aqui traduzido para cavalga, tem raiz da palavra rakav, e rakav significa carruagem, uma máquina, tá, muito bem, como Deus cavalga as nuvens, utilizando-se de uma máquina, tá, agora, quando nós procuramos a criptografia no texto, o que nós descobrimos, olha, então, aqui pra frente tá escrito assim, deixa eu ler de novo aqui, em ka'el, yeshurum, rohev shamayim, shamayim é céus, não existe, no hebraico, a palavra céu, tá, a palavra não aparece no singular, ela sempre aparece no plural, é sempre céus, porque existe mais de um céu, e aqui nesse texto, é citado o nome de um desses sete céus, que é a shirraquim ali, que eles traduziram para altas nuvens, né, mas então, aqui diz, né, rohev shamayim, be ezreha, e nessa palavra aqui, be ezreha, ezreha, significa para o teu auxílio, para a vossa ajuda, para auxiliar vocês, né, então aqui, essa palavra be ezreha, aqui, olha, onde eu leio o sentido inverso, aqui, né, em direção, né, no inverso, da palavra céus, e rohev, rohev shamayim be ezreha, né, ali, né, no sentido inverso, eu tenho as letras, no plural, do acrônimo, etsem balti mesorrim, etsem balti mesorrim, que traduzido significa, objetos voadores não identificados, está criptografado num texto, que diz que Deus, cavalda sobre as nuvens, para auxiliar as pessoas, no planeta Terra, chamado Yeshurun, dentro do texto, existe um acrônimo, da palavra moderna, para ovni, uma palavra que surgiu, 33 séculos, depois que a Torá foi dada, para Moisés no Monte Sinai, mas ela já estava, criptografada dentro do texto, tá, olha só, então aqui, aparece, né, a palavra no sentido inverso, tá, e tem muito mais, ok, então vamos lá, como exemplos, né, de códigos criptografados, para a gente poder entender, então eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, olha, vou escrever aqui, UFO, ok, já fiz isso antes, inúmeras vezes, né, vamos fazer de novo, UFO, aqui, olha, vamos no Wikipedia, aí, né, UFO, UFO, é um acrônimo, tá vendo aqui, de unidentified, flying object, is the popular term for any aereal phenomenon, that cannot immediately be identified, UNIDENTIFIED, traduzindo, né, é, é, o termo popular, para qualquer fenômeno aéreo, que, é, não pode ser identificado imediatamente, tá, então aqui, esse é o acrônimo, é UFO, então se você pega aqui, por exemplo, as primeiras letras, né, de unidentified, flying object, você tem o acrônimo UFO, UFO, no português, OVNI, objeto voador não identificado, agora, vamos aqui, tem aqui, né, as línguas na qual, este artigo está disposto, né, e tem o hebraico aqui, ó, vou clicar aqui, né, e aqui você tem, então, né, o acrônimo hebraico, né, para UFO, tá aqui, ó, viu, pessoal, ó, tá aqui, tá vendo? Estou mostrando aqui para vocês, né, que são as iniciais de, como está aqui em cima, Etzem Balti Mezohar, Etzem Balti Mezohar, objeto voador não identificado, tá, então, as letras iniciais de, Etzem Balti Mezohar, são essas letras hebraicas aqui, ó, Ein Beit Mensofit, Ein Beit Mensofit, por exemplo, para a gente ter uma ideia, tá, vou pegar aqui um ufólogo famoso, né, para a gente pesquisar, ó, Ademar Guevaert, todo mundo conhece, né, que é o editor da revista UFO, o Ademar Guevaert, tá aí a foto dele aqui, né, então, só para a gente ter uma ideia aqui, né, olha, Ademar Charles Guevaert, né, born, nascido, né, em 1952, ok, olha, vamos pegar aqui, traduzir para o hebraico, alterar idiomas, vamos aqui, né, hebraico, traduzir para o hebraico, ok, então, olha, aqui, então, tá o texto traduzido para o hebraico, olha, tá aqui, ó, o Brasilai, editor da UFO Magazine, tá escrito aqui, ó, UFO Magazine, né, hebraico, e aqui aparece o nosso acrônimo, ó, aqui, ó, tá vendo? quando você passa até, aparece o bufo lá, tá vendo? né, e está aqui o acrônimo no plural, este acrônimo aqui, olha, que é o plural de, né, objeto voador unificado, no plural, é o mesmo que aparece aqui, né, dentro do texto hebraico, que eu mostrei para vocês aqui, ó, né, do verso lá de Deuteronômio, capítulo 36, 26, olha, aqui, ó, E está aqui, olha, as mesmas letras, só que no sentido inverso, da esquerda para a direita, se você ver ali, ó, são as mesmas letras, I, Beit, Mem, Yud, Mem, se você volta aqui, no Ademar, Gevaert, no hebraico, está lá, I, Beit, Mem, Yud, Mem, só que aqui está no sentido correto do hebraico, tá, no sentido da direita para a esquerda, e lá no texto aparece criptografado no sentido da esquerda para a direita, tá, mas é o mesmo acrônimo moderno para objetos voadores não identificados, dentro de um verso na Bíblia que foi escrito há 33 séculos, ou foi otorgado, né, a esse mundo, há 33 séculos, ou seja, 3.300 anos, sobre o que o verso está falando, então? A nossa pergunta foi, como Deus cavalga os céus? Através dos objetos voadores não identificados, isso está dentro do texto, não sou eu que estou inventando isso, isso está criptografado dentro do texto, Ok, gente? Então tá. Vou fechar aqui, mas depois eu vou abrir de novo, né, vou fechar aqui, vou fechar aqui, muita água aberta, não faz bem para ninguém. Vamos aqui, então, falando, então, dos exemplos, né, eu vou mostrar, então, para vocês aqui, alguns exemplos, da palavra UFO criptografada dentro dos textos hebraicos da Torácia. Essa daqui é a capa do livro, né, mais um livro que eu vou escrever, né, que vai conter esses códigos aqui, esse conhecimento, se chama Fenômeno UFO, tá? Cripto-investigação do fenômeno dos objetos voadores não identificados. Essa capa foi feita pelo artista gráfico, né, Laércio Messias, que faz todas as capas, né, para os meus livros, né? Tá aí, ó, que bonita essa capa, né? Ficou muito legal, ok? Tá bom, ó, por exemplo, tá? Eu perguntei para o software que eu uso de pesquisas, né, hoje existe um software, né, para pesquisar isso, e foi graças, né, ao Rabino Wiesmandel que descobriu o Torá lá, no começo que eu falei para vocês, né, codificado no Gênesis. Então, um matemático lituano que imigrou para Israel nos anos 80, ele ouviu falar da pesquisa do Rabino Wiesmandel. E ele, então, procurou por algum texto escrito que o Rabino Wiesmandel tivesse mencionado esses códigos. Ele descobriu um pequeno livretinho que continha esses códigos. Ele se juntou com mais dois cientistas, né, sendo ele matemático, um especialista em computação, né, e um outro cientista, os dois, então, os três eram o Eliahu Rips, que era esse matemático lituano, e o Avo Rosenberg e o Doron Whitsum. Eles se juntaram, e por 14 anos, eles estudaram o fenômeno e descobriram que a Torá inteirinha estava codificada. Então, para poder mesurar o fenômeno dos códigos, eles escreveram um software, um programa de computador, né, para poder mesurar o fenômeno. Então, hoje, nós temos esse programa, né, eu comprei esse Israel, que eu uso, né, é todo em hebraico, não tem em português. Então, eu escrevo ali a palavra-chave, né, no caso, ali eu escrevi Prop Circles, o círculo de implantações, né, no hebraico, no hebraico, né, e procurei por ele, né, se havia algum cruzamento com a palavra UFO, tá, e quando eu abri o texto, o que estava escrito? O que eu descobri aqui? Aí, a investigação agora é feita a olho, tá? Depois de encontrar a palavra-chave, eu passo horas, até dias, investigando o texto, decodificando ele manualmente ou visualmente. Eu descobri aqui, né, cruzando a palavra Prop Circles, por exemplo, né, é escrito aqui, ó, é... Moa Or Beufo, tá escrito em hebraico aqui, é o seguinte, né, os Prop Circles são resultado de pensamento-luz vindo dos OVNIs. Pensamento-luz vindo dos OVNIs. Quer dizer que a coisa é muito mais fantástica, enigmática do que nós imaginávamos, tá, pessoal? Muito bem. Então, aqui, ó, ali embaixo, aqui aparece escrito o seguinte, né, OXON-CAN PAH TAHRES TAHMOL GOI O TAHMOL seria mais ou menos linguagem perfeita escrita na Terra para as nações. O que significa isso? É uma linguagem codificada, eles codificam mensagem nos próprios círculos. Uma mensagem para as nações da Terra, codificada nos próprios círculos. aqui, por exemplo, nesse que eu estou usando como exemplo aqui, tem um código ali. Aí você precisa o quê? Descobrir a linguagem desse código. Para poder quebrar a sua criptografia. Muito bem. Então, um exemplo. Opa! Vamos procurar mais aqui. Esse aqui é outro livro que eu já tenho publicado, gente. Eu quero acreditar. Criptoevidências da presença alienígena no passado da humanidade. Se encontra à venda lá no Pinto de Autores. Olha, gente, isso aqui é uma imagem, é uma foto tirada por uma sonda, né? a partir de Saturno. Aí você tem os anéis de Saturno e aquele pontinho azul lá é a Terra. É o nosso planeta. É o nosso planeta visto a partir de Saturno. É um pontinho luminoso. Pequenininho. Assim, se a gente for comparar isso, seria como uma semente de mostarda. Olha, esse texto aqui eu encontrei no Talmud, escrito há dois mil anos atrás. Os rabinos disseram o seguinte. Quando refletimos bem, vemos, na verdade, que este mundo não é nem como uma semente de mostarda em comparação com todos os outros mundos superiores. pois existem muitos mundos no alto como o Hazal, Rahamein Zihoram Livraha, que significa os nossos sábios de abençoadas memórias. Então, usa o código Hazal, que são as iniciais de Rahamein Zihoram Livraha. Disseram no Talmud de Avodaz Ará, capítulo 3. E todos os dias o santo abençoado seja ele, cavalga por todos os seres dezoito mil mundos, especialmente em relação ao que é explicado nos sagrados do Rah e em muitos outros lugares. Então, os rabinos disseram que o nosso mundo não é nem como uma semente de mostarda em comparação a todos os outros mundos que são gigantescos. E aqui está a prova, fornecida pela NASA com uma foto batida a partir de Saturno no nosso mundo. Aparece como uma sementinha de mostarda. Agora, como os rabinos sabiam disso? Então, vamos continuar aqui. Olha, aqui, o código UFO aparece dentro da Bíblia. num texto que fala do encontro de Jacó com Deus ou com um anjo. Lá está escrito o seguinte, em português, apareceu Deus outra vez a Jacó quando ele voltou de Padamarã e o abençoou. A pergunta que eu fiz é como Deus apareceu, como Deus veio, na verdade, como Deus veio a Jacó. Dentro do texto que eu descobri, em hebraico, está escrito o seguinte, vaiere Elohim el-Yakov od bevo mi Padamarã vaivareh otor. Vou ler de novo. Vaiere Elohim el-Yakov od bevo mi Padamarã vaivareh otor. e apareceu Elohim para Yakov outra vez quando ele veio que Padamarã. Padamarã era um lugar, uma localidade na Suméria. A Suméria, a terra onde desceram os Anunat. Ok, gente? E o abençoou. Dentro do texto, nessas três palavras aqui, as iniciais delas, od bevo mi Padamarã as iniciais são Ai Beit Mem que são as iniciais de Etsem Bauti Mezohá objeto voador não identificado. Como Elohim apareceu para Yakov numa carruagem divina num objeto voador não identificado. Isso está criptografado dentro do texto. Não sou eu que inventei isso. Não fui eu quem inventou isso. e se está lá codificado. As iniciais de Od bevo mi Padamarã são as mesmas letras que formam o acrônimo Etsem Bauti Bezohá objeto voador não identificado. Próximo exemplo. Aqui, por exemplo, tem o texto do Salmo 68. Vou abrir lá para a gente dar uma olhadinha. vamos abrir aqui no hebraico o Salmo 68. Vamos lá. Terribim aqui 68 no verso 18. O verso 18 do Terribim 68 é esse aqui, olha. ele diz ali o seguinte, né? Re-rev lembra da palavra ro-rev lá? Caval dos céus, né? Ro-rev chamai essa palavra aparece de novo aqui, só que aqui está ro-rev Elohim ro-rev ro-rev Elohim ribotai alfei shinam adonai ban sinai bakodash vou ler de novo. ro-rev Elohim ribotai alfei shinam adonai ban sinai bakodash a tradução aproximada seria algo como carruagens divinas né? ribotai ali é uma palavra que se perdeu Muito poucos dos mestres Hoje, dos rabinos Sabem o significado dessa palavra Ribotain Mas eu descobri um texto muito antigo Muito antigo mesmo Na qual Ribotai É dito serem anjos pilotos São chamados Ribotain Então olha Carruagens divinas pilotadas por anjos pilotos Ou dirigidas por anjos pilotos Chamados Ribotai Eram milhares E todas elas Adonai, Bancos, Sinai e Bacodash Vieram com Adonai Quando ele desceu sobre o Sinai O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte Que quando o divino desceu Sobre o Monte Sinai Eu já falei isso, já expliquei em lives anteriores Que os céus se abriram A montanha foi puxada Puxada para cima Arrancada do sol E é por isso Que a capa do meu livro Aqui Por isso que a capa do meu livro É essa imagem bonita Que vocês viram Viram aqui A montanha sendo puxada para cima Ela é baseada nesse segredo Então os céus se abriram A montanha foi puxada para cima Virada de cabeça para baixo Que o divino recusou os pés Sobre a base da montanha No processo Muitos israelitas morreram Devido A toda a energia Que foi liberada nesse evento E aí O Zohar sagrado Diz Que o divino soprou um vento E as almas desses israelitas Que haviam morrido Retornaram para os seus corpos E eles ficaram vivos novamente Está escrito Em livros antigos Como no Zohar sagrado Então a montanha foi puxada para cima E quando os céus se abriram Milhares de OVNIs Passaram por essa abertura Alguns dos mestres antigos Chegaram a dizer Que eram 22 mil carruagens celestes E todas elas tinham estandartes Bandeiras Com o símbolo Das constelações em termos Vou explicar isso aqui Muito claramente agora E foi daí Que as tribos de Israel Copiaram os estandartes Que eram usados nas tribos Quando eles viram O que aconteceu lá no Sinai Naquela época Ok Então vamos voltar lá no texto No verso Então olha Reheve Elohim Ribotai Arfei Sinam Adonai Sinai Bakodash Carruagem dos deuses Elohim É plural Que pode ser traduzido aqui Como divindades ou deuses Tá São anjos São castas de anjos Anjos são São Digamos assim Seres alienígenas Que habitam outros mundos Tá Tanto que o Talmud ali explica Que Deus Cavalga por 18 mil mundos Diariamente Para ouvir Os louvores Das suas criaturas 18 mil mundos E os rabinos perguntaram Por que ele Cavalga por 18 mil mundos E eles responderam Porque eles requerem A sua presença Então Os seres dos céus Que hoje Se chamam ETs Aqui Como vocês queiram Nomear Possuem também Espiritualidade A espiritualidade Não é uma coisa única Do ser humano E possivelmente Muito possivelmente Nós herdamos A espiritualidade Dos seres dos céus Que interagiram Com a humanidade Desde o princípio Ok Então Aqui dentro Gente Ó Nesse verso Né Aqui Dentro do capítulo todo Né Eu encontrei a palavra OVNIS No hebraico E o verso Que nós lemos aqui Ele cruza A palavra OVNIS Vou aumentar Para vocês verem bem Ó Ó lá Tá gente Olha só Então aqui ó O hebra do rim E botai Al fei chinã Né Adonai Ban Sinai Bakodesh Cruzando a palavra OVNIS O que então Né Parece escrito Bem OVNIS Né É Como Esses Reibotai Vieram Ao sinai Junto com o sagrado Para revelar A Torá Em OVNIS Ok Agora Vamos passar Então Aqui Eu vou pular Você está falando de Jonas Não vou falar sobre isso agora Ahá Até que vocês queriam Mas Vou pular esse assunto Faremos uma outra live Vamos repetir Uma live que nós fizemos Eu e o Clésio Chamada Jonas E O Mistério do Grande Peixe Né Ou Não sei como nós chamamos naquela época Você lembra Clésio? Como é que nós chamamos Naquela época? Nem eu lembro Mas tudo bem Vamos lá Ok Olha Ok Vamos Abrir Deixa eu ir lá no YouTube Lá no transmissão um pouquinho Gente Aqui Pessoal Tem algum cearense aí? Tem algum cearense Assistindo a transmissão aí? Por favor Identifique-se Né Se existem Né É 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 Quem mais Assistindo A nossa live aqui? Por favor Né Olha Tem a Cristiane Barroso Ela é cearense Quem mais, gente? Por favor Né É É É É É Quem mais Quem mais É É É Tá lá no Ceará Assistindo a nossa live Tem mais alguém? Não Mais alguém? Ok Alguém aí já Ah Tem A Cristiane tá falando que ela é cearense Mas ela mora no Rio É Alguém aí sabe A etimologia do nome Ceará? Da onde veio esse nome? Ceará? Alguém sabe, não? A etimologia? Alguém já identificou, né? A etimologia do nome Ceará Como vindo do Tupi-Guarani Mas não é, gente Isso aí foi, tipo Alguém achou uma palavra Muito parecida Do Tupi-Guarani E falou Olha É daqui que vem Ceará Não é Tá, gente? Não é Pode ter ver Se você procurar Deixa eu fechar aqui Se você procurar aqui, olha Ceará Etimologia Ó Etimologia de Ceará Vamos ver o que aparece aqui Olha Aparece aqui o seguinte, ó Nosso grande escritor José de Alencar Conhecedor da língua Tupi Afirma que Ceará se deriva de Ceará Que significa Onde canta a jandaia O que é jandaia, hein? A hipótese do escritor cearense Antônio Bezerra É que a palavra Ceará Originou-se do nome Do deserto africano Saara Tá, veja Duas pessoas com opiniões diferentes Divergentes E as duas estão erradas Ceará Ceará não vem do Tupi Ceará E também não vem Do deserto africano Saara Que possuindo Saara É uma palavra arábica Não é Da onde que vem Ceará? Vem da Bíblia hebraica Ceará Uma palavra que significa Tempestade É o que significa Ceará Tempestade Por quê? Porque lá naquele lugar Que é no norte, né? Havia muitas tempestades Tanto é que existem cidades lá Que foram engolidas pela areia Pelas dunas Trazidas pelos ventos Pelas tempestades E é daí que vem o nome Ceará Vem do hebraico E Ceará Significa tempestade Por que que eu tô Falando sobre isso pra você? Olha Estamos chegando No nosso assunto final Mas vamos passar aqui No livro de Jó Capítulo 38 Verso 1 Tá? Vou abrir aqui pra nós Todo mundo tem medo de ver Jó Porque pensa que Jó Tá só de sofrimento Pra todo mundo enganar Jó é um livro de códigos Você não tem ideia Dos códigos que tem Dentro do livro de Jó Mas tudo bem, ó Jó capítulo 38 É Iove Em Hebraico, tá gente? Olha Esse verso aqui pra nós Tá? Primeiro verso Do livro de Jó Vai Omer Desculpa Vai Anam Adonai Etiov Min A Ceará Vai Omer Vamos ler de novo Vai Anam Adonai Etiov Min A Ceará Vai Omer Traduzindo Seria Aproximadamente Respondeu Adonai A Jó De dentro Da tempestade Tá? De dentro Da tempestade A liga escrito Min A Ceará Dizendo Quando se lê Esse verso Aqui Todo mundo Imagina Alguns Rabinos E outros Tradutores Não conseguiram Entender Como que Deus falava Com Jó De dentro Da tempestade E Alguns Traduziram Esta palavra Ceará Para um Monônimo A ela Uma palavra Muito parecida No hebraico Que significa Cabelo Ela tem o mesmo Som Ceará Mas se escreve Com letras Diferentes A letra Inicial Diferente Tá? Então Algumas Pessoas Idealizaram Que Deus Aparecia Sobre a Cabeça De Jó Acima Do cabelo Dele Para falar Com ele Não é Isso Gente Não é Isso A palavra Ali Ceará É tempestade Tá? E pode Ser Traduzida Também Como Vórtice Tá? Então Podemos Traduzir Né? Vai Anam Adonai Etior Min A Ceará Vai Homera E respondeu Adonai A Jó De dentro Do vórtice Dizendo Ok Olha o verso Tá aqui Vocês estão vendo Aí né? Deixa eu Aumentar a tela Aqui Vocês estão vendo O verso Ali ó Então Quando você Pega lá Vai Anam Adonai Et Yove Mima Ceará Vai Homera Né? Você tem a letra Ain Então salta aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Tem outra letra Salta mais onze Tem outra letra De onze Em onze letras Podificado Dentro do verso Tem a palavra Ufo OVNI Então vai Anam Adonai Et Yove Mima Ceará E falou E respondeu Adonai A Jó De dentro Do vórtice Vórtice Vindo da onde? De um objeto Voador Não identificado A palavra Tá lá dentro Etsem Balti Mesorra Por isso que eu coloquei Aquela imagem ali Tá vendo? Sai no vórtice ali Do Essa palavra Ceará Aqui Traduzida Para tempestade É a mesma Que aparece No versículo Que trata Da abdução Do profeta Elias Mostrar pra vocês Ó Mostrar aqui Pra vocês É Melahim Dei Peraí Capítulo 2 No versículo 11 Olha Peraí É Melahim Alex Peraí 10, 11 Ops Não Gente Eu Eu Fiz besteira Não É isso Ah não Eu tô vendo No lugar errado Desculpa Tava vendo No Melahim Alex Primeiro reis Melahim Bates Segundo reis Capítulo 2 Versículo 11 Tá certinho Cadê 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 Ok Ó gente É esse aqui O verso Que trata Da abdução Do profeta Elias Todo mundo já conhece Essa história Quando Elias Foi elevado aos céus O profeta Elias O que tá escrito lá Tá escrito Olha a palavra Reheve Carruagem Reheve Aparece lá Reheve Chamai E lá Reheve Elohim Nos salvos A mesma palavra Aparece aqui Seria coincidência Você tem No mínimo Três versículos Na Bíblia Que falam de ovnis Codificadamente Criptografadamente Na qual essa palavra Carruagem Aparece Nos três Ok Olha Então Vai Vou ler de novo Pra gente Pra ficar bem Bem gravadinha Aqui na Nossa mentezinha Né? Traduzindo aproximadamente Seria Né? E aconteceu Né? Que Indo eles Andando E falando Eis que Uma carruagem De fogo Com cavalos De fogo Os separou Um do outro Vai Em Pridu Bem Teneram Né? Aí depois diz Vai Ale Eliar Bece Ara Chamai Né? E foi elevado Elias Numa tempestade Aos céus E foi elevado E foi elevado Elias Numa tempestade Aos céus Né? Ali Olha Gente Onde está escrito Vai Aal Né? Aqui foi elevado A letra Aim Aqui Beceará A letra Beite De Beceará Ou seja Na tempestade Né? Aos céus E a letra Memo Da palavra Céus A cada Sete Intervalos Equidistante Ou seja Pega uma Conta seis A próxima Você pega Conta mais seis Pega a próxima De sete em sete letras Você tem ali O acrônimo Moderno De Etsem Balti Mesoha Objeto Voador Não identificado Como Elias Foi elevado Aos céus A letra Escrito Numa tempestade Os tradutores Traduziram para Redemoinho Eu traduzo Para vórtice Elias Foi elevado Aos céus Num vórtice Ele foi Sugado Ele foi Levitado Num vórtice Que saiu Do que? Num objeto Voador Não identificado Etsem Balti Mesoha Um livro Antigo Citado No Zoha Dois mil anos Atrás Chamado de Cipra Adão Kadima A O livro Do Adão Primeiro Adão Tem uma parte Que diz Que o Rabino Shimon Bariochai Descobriu Nesse texto E foi mencionado No princípio Dos tempos Quando Adão Saiu do Éden Foi mencionado Neste livro Que no futuro Haveria de descer Um ruar Um espírito A terra E se vestir Num corpo E depois Esse mesmo espírito Sairia do mundo Num redemoinho Elevado aos céus O Rabino Shimon Bariochai Descobriu isso No Zohar Desculpa No livro De Adão E esse espírito É o espírito De Elias E ele explica Abrindo o segredo De um verso Que diz assim Quem subiu Aos céus Senão aquele Que de lá Desceu Esse é Elias Que desceu Dos céus E subiu Dos céus Agora O Rabino Shimon Bariochai Também diz o seguinte Que o corpo de Elias Fica preservado Da deterioração Para não ser corrompido No vórtice Então o que mostra Que isso aqui Não era uma tempestade De vento Gente Porque o corpo do Elias Fica preservado Dentro desse feixe De luz Dentro desse vórtice De energia E tanto é Que o Rabino Shimon Bariochai Diz no Zohar Que quando Elias Vem à terra Ele toma o corpo Que está preservado No vórtice Eita Os oncologistas Viam adorar esse assunto Porque são evidência De interação Alienígena Com os humanos Na terra E o Zohar Vai mais longe ainda Fala que Para poder caminhar Nos céus Já que o corpo dele Fica preservado No vórtice Elias Precisa vestir Um outro corpo Feito de luz Isso está escrito No Zohar Sagrado Há dois mil anos atrás Então aqui Aparece de novo A palavra Ceará Dito isso Agora Então Eu vou mostrar Um outro segredo Para vocês Que vai Evidenciar Que aquilo Que as pessoas Pensam É verdade mesmo Então vamos lá Vou abrir aqui No livro Do profeta Ezequiel Primeiro capítulo Tá Aqui Primeiro capítulo Do profeta Ezequiel Então está escrito lá Olha Eu vou Só dar uma mencionada Rápida aqui Mas o verso Que nos interessa Aqui é o verso 4 Tá gente O verso 4 Do capítulo Primeiro Do profeta Ezequiel Quem que diz aqui O capítulo primeiro Do profeta Ezequiel Aí isso Depois diz E o verso 5 Mais ou menos assim, está falando que Ezequiel se encontrava no terceiro ano no quarto do quinto mês do exílio sobre as margens do rio Kivar. Olha, só para a gente... Vou mostrar aqui a tradução como é horrível, gente. Esse texto foi uma das traduções mais feias que eu vi. Desculpa. Olha, capítulo 1. A tradução aqui, olha, que aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que, estando eu no meio dos cativos, os exilados, na verdade, está escrito lá, junto ao rio Kibar. Rio Kibar. Que raio de rio é esse? Kibar. Não está escrito isso lá, gente. Lá está escrito na Ra Kivar. Kivar não é o nome do rio. Kivar é uma palavra que significa passado, antes. E eu vou revelar um segredo profundo que tem aqui para vocês. Se abriram os céus, eu tive visões de Elohim, de Deus. Então, no quinto mês, no quinto ano do cativeiro do rei Jeio Akin, veio expressamente a palavra de Adonai, a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Kibar. Kibar, de novo, me dá arrepio. E ali esteve sobre ele a mão de Adonai. Aí, o verso 4 diz o seguinte, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um esplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor âmbar, que saía do meio do fogo. Ok. Tá. Vamos fechar aqui. Vamos ler o verso aqui em hebraico, tá, gente? O que nós queremos aqui é o verso em hebraico, que é esse aqui, ó. Esse verso aqui. Ele está escrito lá, né? Vaiere veine rua seara. Olha de novo a palavrinha seara ali. Tá. Mas rua é espírito. É, gente. Num redemoinho, numa tempestade, num vórtice, veio do norte. E aí ele fala, né? Uma grande nuvem do fogo, né? A remover-se, né? Nela. Com um brilho ao redor dela, da escritoria. E aí ele fala assim, E no meio, algo como Hashimau. Hashimau, a palavra que está ali, né? A Hashimau são criaturas de energia. Criaturas de energia. Essa palavra aqui, Hashimau, é a palavra hoje empregada para eletricidade. No hebraico moderno. Mas Hashimau é uma classe de anjos. Chamada Hashmalim. Hashmalim são uma classe de seres sobrenaturais, né? Chamadas Hashmalim. Para a gente ter uma ideia, a vestimenta de Adão no Éden, a vestimenta de luz que Adão usava no Éden, quando fala assim, que ele descobriu que estava nu, né? Depois do pecado, é porque ele perdeu essa vestimenta de luz. Não é porque ele estava nu igual a gente está aqui. E essa vestimenta de luz era feita de Hashmalim, criaturas vivas, feitas de energia. E aí ele fala, né? Que saía do meio desta nuvem, né? Do meio do fogo. O que era isso, gente? Então aqui, olha, a partir da palavra Ceará, vórtice, letra Ein, você ponta uma, duas, três. Letra Beit, você conta mais três, uma, duas, três, letra Mem. São as iniciais de Etsem Balti Mezohar, objeto voador não identificado dentro do texto que faz uma alusão de que realmente o que apareceu ali foi algo não identificado. Ok, gente? E, olha, aparece codificado dentro de Ceará, Baá, Min, Atzafam. Vórtice, de novo ali, do objeto voador não identificado. Codificado dentro do texto de Ezequiel. É claro que tem mais segredos aqui, tá? Os antigos, há dois mil anos, mais ou menos, disseram que quando isso aconteceu com Ezequiel, né? O tempo retrocedeu e Ezequiel se encontrou no tempo do patriarca Abraão e viu nos céus as mesmas estrelas que Abraão tinha visto, a mesma posição estelar. Tá? E isso aconteceu com ele, com Ezequiel, ele foi retornado no tempo para que ele pudesse aprender com o autor do Sefer Hayetzirah, o livro da formação que era o próprio Abraão, os segredos da criação. Então, o tempo retrocedeu e isso está no texto. É isso que significa aqui, né? Escrito Al-Nahal Kivar que eles traduziram a margem do rio Kivar, tá? Al-Nahal Kivar Kivar significa passado, antes. Então, Ezequiel estava sobre o rio do passado, escrito ali. Então, Al-Nahal Kivar com uma mudança de pontos ali, os Nicodotes hebraicos, né? Se torna Nahal Kivar, que significa afluente para o passado. Agora, a palavra Kivar aqui, que é passado, antes, tem as mesmas letras da palavra Hakav, que é carruagem. Então, vocês querem saber, por exemplo, se é possível voltar no tempo? É, Ezequiel fez isso. O segredo aqui é um método kabbalista chamado Maasemekavá, o trabalho da carruagem divina. que Ezequiel era um dos poucos que conhecia este segredo e praticamente se perdeu. Pouca gente se conhece como realizar Maasemekavá hoje, que faz parte da chamada Kabbalah Maasit, a Kabbalah prática, que os profetas conheciam naquela época. Olha só, quantos segredos tem aqui? Então, tá, qual é o segredo de Ezequiel? Um objeto voador não identificado. E isso está codificado no texto, está criptografado no texto que Ezequiel viu, né, um grande objeto voador que eu vi aqui na cozinha, vou fechar aqui, que Edpac? Oi? Seria bom a gente fazer uma segunda parte, né? É mesmo? Eu até que... Tá jóia. Vou terminar aqui. Espera só um pouquinho, eu estou comprando uma imagem para mostrar com essa turma. Tudo bem. Vocês conhecem essa cena, né, pessoal? Essa cena do filme Independência Day, 1996, quando o muco sai do meio da nuvem com fogo ao redor dela. da onde vocês acham que o roteirista e o diretor Roland Emmerich tiraram ou se inspiraram para fazer essa cena? Acabamos de ler isso. Um objeto saindo do meio de uma nuvem revolta em fogo. Instintivamente, mesmo sem podendo provar criptograficamente, as pessoas sabem disso. Instintivamente. Mas agora nós viemos e nós provamos e mostramos que criptografado dentro do texto tem a palavra, tem o acrônimo EBSERBALTIMISOHA, objeto voador notificado. Ok? É isso aí. Clésio, tá com você, meu querido. É isso aí.